O que constrói uma história de sucesso? O comprometimento? A coragem? Os desafios? A união? O que motiva nossos sonhos? O desejo de fazer o improvável? O surpreendente? O inovador? Há 25 anos, 23 médicos do Vale do Itajaí iniciaram uma história que mais parecia um sonho difícil de ser alcançado. Esses visionários tiveram a coragem e o pioneirismo de lutar por um ideal coletivo em uma época em que o cooperativismo ainda não era tão difundido. O sonho se tornou realidade e em 12 de agosto de 1993 foi constituída a Unicred Litoral. Ao longo do caminho, novos parceiros de outras cidades se juntaram a esse sonho fazendo com que mais e mais pessoas se beneficiassem pois o cooperativismo é isso. Ele transcende a barreira dos negócios e existe para transformar vidas. É uma história construída a várias mãos que evolui diariamente sem perder sua principal vocação as pessoas no centro de tudo. Não somos só uma cooperativa não somos só uma instituição financeira somos confiança Somos tecnologia Somos conforto Somos relacionamento Somos você Unicred União 25 anos Seja bem-vindo ao cooperativismo do futuro Um ano Um ano Somos E aí E aí